Música Bem galera, continuando aqui em Lisboa, estamos aqui com o Reinaldo, aqui, carioca, e vindo aqui em Lisboa para conhecer. Está gostando do passeio, Reinaldo? Estou gostando muito, cidade muito bonita, estamos passeando, aproveitando esse clima aqui, um europeu, aí vindo com a esposa também, né? Isso, com a esposa, com outro casal de amigos. E é bacana, né? Muito, muito bacana. É um pouco de cultura, né, que a gente está levando para nós brasileiros, né? Bastante. E é um pouco que a gente estudou na história, na escola também, né? É verdade, falou da Dona Maria, a Louca, tudo que a gente estudou no colégio, agora a gente está vivenciando aqui. Tendo oportunidade, é isso aí. E o Cruzeiro está gostando? A escolha da MSC para esse tipo de itinerário foi legal para você? Tem a ver com o que você queria? Foi muito legal. Música Foi o décimo rei de Portugal, o reinado de 1364 a 1387. Foi o primeiro rei da dinastia de Aves. Até os anos 1950, havia um mercado nessa praça, que foi demolido nesta altura. Aqui em Portugal, o mercado também é chamado de praça. E fica aqui, o mercado da figueira. E agora saímos da praça, pela rua Béstega, ao fundo, para o lado direito. Volte ao Rossio e siga pela rua Augusta, que é uma rua sem trânsito. E tem um arco no final da rua. O arco da rua Augusta, durante muitos anos, o relógio do arco ficou parado. Mais ou menos um ano. Mas já pode subir ao topo do arco e tem uma parte de elevador e uma parte de escadinha, no sentido único. Lá de cima você terá uma vista da Praça do Comércio, também chamada Terreiro do Passo. Música Bem, agora sim, estamos chegando aqui na Praça do Rossio, que é uma praça muito interessante, muito chafarista e muito bem frequentada. Os turistas que vêm aqui em Lisboa não podem deixar de conhecer essa praça famosa. E várias ruas aqui, como a Rua Augusta, que temos aqui também. E é uma rua muito bem frequentada. Mas vamos rodar aí para a gente poder conhecer um pouquinho melhor um pouco de Lisboa, né? Essa cidade tão bonita que a gente sempre escuta falar, mas ainda não tivemos a oportunidade de mostrar aqui no programa Estilo Atical. Então vamos lá, agora conhecer essa parte aqui que a gente ainda não tinha conhecido e mostrando para você que está ligadinha no programa Estilo Atical. Então vamos lá. Bem, agora estamos chegando aqui no elevador de São Paulo. Santa Justa, aqui em Lisboa. Um lugar também muito bacana de ser visitado. Aqui é uma rua chamada Rua do Carmo, bem pertinho de tudo, bem perto da Praça do Rossio. E você vai poder conferir toda essa parte aqui de Lisboa, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa em Lisboa, música na rua, tem muitos barzinhos. Você vai poder já fazer sua refeição já na própria rua. Tem muitos barzinhos aqui que são bem legais. E agora vamos continuar aqui na rua do Carmo e continuar aqui no nosso tour aqui por Lisboa. Vamos lá, então. E agora vamos lá. Bem, agora estando aqui com o Duarte, que está fazendo um trabalho belíssimo aqui em Portugal. Um trabalho bem ecologicamente correto e é um trabalho bonito, né? De se ver a gente, vocês veem o pessoal entregando flores, né? No fundo, queremos impactar as pessoas de uma maneira mais positiva. Queremos mostrar que a nossa empresa, Mellon, que se preocupa com as pessoas e quebrar aquele preconceito que existe um bocadinho em termos de que os homens das obras são malditos. Que gesto bonito, né? Então, você brasileiro aí que está nos assistindo, é um ato que eu acho que deveria ser feito não só pela empresa, Mellon, mas por todas as empresas que, às vezes, acham que não respeitam o próprio cliente, mas vocês estão fazendo esse trabalho e divulgando também. Exatamente. Eu acho que nós queremos, essencialmente, inspirar toda a gente, o cliente primeiro, mas outras empresas também, a tomarem iniciativas das mais pequenas que se possam usar. Quer dizer, estas pequenas ações marcam tanto o cliente que o feedback depois que nós recebemos é brutal. Portanto, se as outras empresas puderem começar a fazer, eu acho que era um exemplo perfeito, um exemplo ideal para toda a gente. Legal. Obrigado aí, Eduardo. Vamos conhecer um pouquinho mais de Lisboa, que tem muita coisa para a gente conhecer. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Nessa reportagem, nós estamos aqui em Lisboa e podemos ter oportunidade de mostrar a cidade, que realmente é maravilhosa. O povo muito tranquilo, as praças muito bem cuidadas, as construções, o trânsito flui bem. A gente nota até que tem o bonde, continua o bonde elétrico, né, chama-se aqui de elétrico. E vocês veem que eles preservam bem essa parte antiga, né, essa parte, olha só, o bondinho vindo lá. E ainda todo o estilo da época mesmo. Muito interessante, olha só. É o bonde que a gente teve a oportunidade de andar também aqui em Portugal. Olha só, aí, muito bacana, hein. Olha só. Esse lotado de japoneses. O pessoal muito educado e aqui em Portugal realmente bem tranquilo. Você pode andar na rua bem tranquilo. Não esquecendo que tem muito batedor de carteira, né. Isso aí, isso aí, qualquer cidade grande, a gente tem que tomar cuidado. Mas, isso tudo é avisado antes de você chegar aqui. Nós vamos continuar um pouquinho mais aqui em Lisboa. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, e continuando aqui em Lisboa, olha só, encontramos vários monumentos, cada um mais bonito que o outro. Olha só, as arquiteturas, os lugares daqui são realmente muito bonitos. A gente nota o número de turistas, né, que vêm aqui para conhecer Lisboa. É muito grande o número de turistas. Hoje é sábado, mas vamos vendo grande quantidade de pessoas do mundo todo passando por aqui, por Lisboa, para conhecer. Algumas áreas estão sendo totalmente reconstruídas, né. Como é aquela parte ali, está sendo totalmente restaurada. Aqui vamos vendo os ônibus, também esses ônibus de turismo. O pessoal paga uma taxa e faz o tour pela cidade toda. Também tem os trens, né, que também podem circular por toda a cidade. Bom, agora vamos pegar um tuk-tuk, vamos fazer um tour pela cidade aqui de Lisboa. Nós já pegamos o bondinho, como vocês viram, antigo, né, o elétrico, como eles falam aqui. Mas agora vamos fazer esse tour por Lisboa, né, nesse tuk-tuk, né. Sim, sim, este é um tour diferente dos outros tours todos, porque o tuk-tuk vai a sítios onde os outros transportes não conseguem ir. Vamos a Mirador, os Altos e andamos por ruas muito estreitinhas, é muito giro. Ah, então vamos lá, vamos conhecer o tuk-tuk e a Suzana agora vai levar a gente para conhecer Lisboa. Ela vai dar as dicas certas para você que é brasileiro e quiser vir a Lisboa. Não se esqueça aí de fazer um passeio, porque é muito bacana. Vamos lá agora conhecer o... Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.